Fala galerinha, aqui quem fala é o Guilherme Aqui quem fala é o Thiago Galerinha, muito obrigado pelo sucesso do primeiro vídeo A gente tá super satisfeito Muito feliz E ó, tamo aqui pra mandar outro pra vocês, tá? Espero que vocês compartilhem Que vocês curtam bastante o nosso vídeo E bora lá Gui! Espero que vocês gostem gente Vamos lá Thiagão! Bora! Vem, para de seitar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Vem, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha irmã Então pra que tu se engana? Oh, 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 oh Vem, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego Ah, cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama Ah, cidade inteira, sabe que quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? Vem, vem e diga-lá-go ao vivo Tamo junto, galera! Deixa o filem bem! É nóis!